Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um convidado especial, com o Jeff e ele vai falar um pouquinho sobre o canal dele pra vocês. Fala galera, meu canal é Music Cover Brasil. Bom, se você gosta de música, seu lugar é lá. Até vai deixar aqui na descrição o link. Bom, tem tudo lá, tem cover, tem história sobre música, tem curiosidades, tem tudo. Acessa lá, você vai curtir. E hoje a gente decidiu montar uma lista com 5 bandas atuais brasileiras e eu espero que vocês gostem dessa lista. Tem algumas que não são tão conhecidas, tem outras que provavelmente vocês já ouviram falar. Eu particularmente não conheço tanto assim, o Jeff sabe mais sobre isso do que eu. Mas eu espero que vocês curtam essa lista também. Eu queria começar o vídeo aqui falando de uma banda que eu particularmente gosto muito. É uma espécie de pop com hip hop, enfim. É uma dupla de meninos aqui do Rio de Janeiro que chama 144K. Bom, a molecada já deve conhecer, eles estão bombando na internet agora. Eles começaram fazendo música autoral e agora já foram contratados pela gravadora, já tá lançando o disco, enfim, eles estão bombando muito. Conhece o canal dos caras, tem uma variedade de vídeos lá, de músicas autorais, de cover também, enfim. Os caras estão bombando e a cada dia mais vocês vão ouvir falar deles por aí. É, eu não tinha ouvido falar, mas parece ser bem legal. Antes da gente gravar eu dei uma olhadinha ali na internet. O nome já é bem diferente, né? É. A forma como se escreve também, achei bem legal. Então eu acho que vocês talvez possam gostar também. É, eu já baixei várias músicas, já tá tudo no meu celular e eu já fico escutando o tempo todo. É a playlist pra correr na praia, aquela. A segunda banda que a gente queria indicar pra vocês é a Super Combo. Talvez vocês já conheçam, é uma banda um pouco mais conhecida do que essa que o Jeff indicou. E ela é bem legal também, surgiu em 2003, lá em Vitória. Eles ficaram um pouco mais conhecidos depois que participaram do programa Superstar, aquele lá da Fernanda Lima e tal. Apesar de não ter ganho, né, acaba dando uma exposição bem bacana. Com certeza, foi muito útil pra bando. E eu acho que vocês deviam conhecer, tem músicas maravilhosas. Minhas favoritas são Amianto, Piloto Automático. Acho que são as mais conhecidas também, né? São as mais conhecidas. Eu gosto muito dessas duas. E tem o Sol da Manhã também, que eu gosto muito. Essa eu não conheço, mas, cara, você precisa conhecer. Porque realmente o Super Combo é fantástico. Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar, só agradecer. Tudo o que vier eu fiz por você. A terceira banda que a gente quer indicar aqui é uma dupla, na verdade. Chama Ana Vitória. Você talvez não conheça pelo nome, mas elas têm uma música muito famosa que está na trilha de Malhação, que chama Agora Eu Quero Ir. Elas vieram do Tocantins, gravaram o seu primeiro EP. O disco agora de estreia foi produzido pelo Thiago York. Então, assim, o disco é incrível. A sonoridade é maravilhosa. E você tinha falado, né, que é Ana e Vitória, aí juntou. É uma dupla de meninas, uma chama Ana, a outra Vitória. Aí elas juntaram e ficou Ana Vitória. Bem criativo, né? É, bem diferente. Pois é, né? Pense numa criatividade. Ana e Vitória. Ana e Vitória. Outra banda muito legal é a Scalene. Eu conheci essa banda há pouco tempo, por conta do Renier, do Expresso de Hogwarts, ele que indicou. E ele sempre falava muito bem, daí eu resolvi ouvir. E é realmente muito legal. É uma banda de Brasília e ele já tem três álbuns gravados em estúdio, três EP's e eles também têm um gravado ao vivo. E são todas muito legais. Eles têm umas músicas bem diferentes, então acho que vale a pena conhecer. Assim como a Super Combo, eu também conheci através do Superstar, mas a partir daí eu não consegui mais parar de ouvir, não. Eles foram um pouquinho mais além na competição, né? Eles ficaram como vice-campeões. Então, muito legal, né? Fala sério. E eles também ganharam o Grammy Latino, né? Só isso. Apenas. Só apenas o Grammy Latino. Nada era certo, mas parecia tão normal. Me acostumei com a incerteza ideal. Desculpa o transtorno, mas eu preciso falar da Clarice. A nossa quinta indicação de hoje é uma artista solo que você com certeza conhece, mas talvez não exatamente pela música, apesar da música ser incrível, é claro. É, ela já foi atriz, né? Ela começou como atriz, ela participava, né? Desde o comecinho lá do Porta dos Fundos, mas eu acredito que as pessoas conheçam muito pela música, assim, porque ela é bem... teve um destaque bem interessante, porque as músicas dela são bem diferentes, né? Fala sobre um tipo diferente de amor, sobre uma coisa meio psicopata. É um tipo de música, de fato, bem peculiar. Inclusive, o último clipe dela foi um tanto diferentão, vamos dizer assim. Nossa, deu muito o que falar. Ela mesmo já sabia que ia causar, assim que ela lançou o clipe lá no YouTube, ela já tweetou, tipo, quanto tempo será que vai demorar para o YouTube tirar do ar? Por quê, gente? O YouTube tem uma política contra nudez. E no clipe dela só tinha nudez. É, não era de vez em quando, era só tinha, inclusive não aparece um rosto no clipe. Ela realmente queria causar e ela conseguiu causar com esse clipe. Conseguiu, muito. Eu, particularmente, prefiro a Clarice Falcão lá do álbum Monomania, que eu acho, assim, umas músicas super topzíssimas, então eu prefiro do jeito que era antes, mas eu ainda continuo gostando. Se eu tiver coragem de dizer que eu meio gosto de você, você vai fugir a pé. Então, gente, essa foi a nossa lista com cinco bandas mais atuais. É claro que se a gente fosse abrir esse leque, colocar as mais antigas, tinha muita banda que merecia estar aqui também. E, na verdade, até no meio das atuais, né? Claro, claro. Muitas mereciam estar aqui, mas a gente quis simplificar e deixamos só cinco para vocês. Se vocês gostarem, talvez a gente possa até fazer uma parte 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 20. Ou virar um quadro fixo. Pois é, né? Quem sabe? Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita para clicar no gostei, se inscreve aqui no canal e passa lá no canal do Jeff também, porque lá tem muita coisa legal para vocês assistirem. Por favor, entra lá, você vai curtir com certeza. Também se inscreve, dá like nos vídeos que ajuda a divulgar e ajuda pra caramba a gente. Exatamente. Beleza? Um beijo e tchau! E aí